VUCA, VUCA VUCA, VUCA Vai finando essa bunda, colocando a mão no chão Vai jogando o cabelo pra trás Que a bunda ela vem, B.T. Dupla Silva Vai, vai, vai B.T. Car Nusido Ela dá Tremedon Paula fora!!! Paula dentro!!! Ela desce é buzenta no chão... Ela joga a budinha no chão... Ela desce a buceta no chão Tchagam a pirata, me dão Tremidão, tremidão, tremidão Tremidão, tremidão, tremidão Segura na equipe, segura no paredão VT, Douglas Silva Na equipe, segura no paredão Ela tá Tremidão, 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 tremidão Tá Tremidão, 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 tremidão Tá no Caruguele de favela Piranha Pajô Vai no baile de favela Piranha vai jogar porra E-Dacan, 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 E-Dacan E-Dacan, E-Dacan, E-Dacan E-Dacan, 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 E-Dacan Tambidão, 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 Tambidão Aquilo 2 Desenhecer Vamos que vamos na humildade DJ DJ Janice Te pega pro mundo O DJ vilão é terrorismo A atividade total Dobrada na santa piranha